As autoridades britânicas vão mesmo investigar as festas durante o confinamento em Downing Street. A confirmação surgiu depois de se ter confirmado mais um ajuntamento ilegal para celebrar o aniversário de Boris Johnson. O escândalo Partygate parece não ter fim à vista. As investigações da imprensa britânica dão conta de pelo menos 15 festas e ajuntamentos ilegais no interior da residência oficial do primeiro-ministro britânico, enquanto vigoravam restrições de combate à Covid-19. O mais recente evento, a juntar-se à lista, foi o de comemoração do aniversário de Boris Johnson, a 19 de junho de 2020. De acordo com ITV News, a festa organizada por Kerry Johnson contou com 30 convidados e nem todos eram elementos do staff do número 10 de Downing Street. A notícia adençoou ainda mais o descontentamento dos britânicos, que nas últimas horas tornaram viral uma publicação da conta do Twitter de Boris Johnson, publicada no alegado dia da celebração. O líder do Executivo partilhou a carta de uma criança, que afirma que cancelou a festa de aniversário devido às regras e preocupações com a pandemia. Boris Johnson volta assim a ser pressionado para se demitir, com pedidos de todas as aulas do Parlamento, incluindo do próprio Partido Conservador. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Britânica confirmou que vai investigar a série de eventos que decorreram em Downing Street nos últimos dois anos, possivelmente para aplicar multas para todos os envolvidos.